Gente, eu adoro tanto essa época de friozinho pra vir aqui na Rainha das Noitas e fazer aquele ranchinho básico pra casa que vocês não imaginam, e a Rainha recebeu coisas assim ó maravilhosas, e eu vou começar por estes cobertores não, vocês não tem noção do que eles são de macios, de quentinhos e principalmente leves, a gente não sente ele, só sente assim ó o quentinho, não tem coisa melhor, isso aqui é maravilhoso ele tem nessas cores ó, no marinho, no off e no rosê lindos não é? daí tem as mantinhas ó, com xerpa isso aqui, não, essas aqui são de chute, puxa, essas aqui não são com xerpa mas tem também as com xerpa, que é aquele peludinho, sabe? aquele peludinho, parece peludinho de ovelha olha aqui gente, olhem a graça dessas mantinhas bem fofinhas, com xerpa tem também as infantis, com coraçõezinhos, com nuvenzinhas quentes, leves, super gostosas além, claro, de todo aquele adicional que a Rainha das Loivas tem pra gente montar a nossa casa praticamente inteira porque a gente veste a casa aqui na Rainha das Loivas mas, aqui tem os conjuntinhos que eu quero mostrar pra você e que eu tô apaixonada então, olhem o que são esses abriguinhos aqui eles são tipo aqueles casacos TED que a gente tanto ouve falar eles podem servir pra dormir eu vou dizer pra vocês assim, ó que eu sairia com eles tranquilamente porque hoje a gente usa esses peludinhos na rua também usaria como abrigo não, e olhem a graça eles têm o chinelinho igual esse aqui é o marrom olhem o rosinha que lindo são quentinhos isso aqui pra gente colocar depois do banho no final de semana pra ficar em casa olha, não tem melhor mas, como eu falei pra vocês eu iria até no supermercado com eles porque eu achei eles bárbaros colocam tênis, um casaco que tá quentinho e tá super arrumada a Rainha das Noivas fica aqui na 24 de outubro esquina com a Quintino Bocaiu eu estou falando direto da loja Conceito e aqui você encontra as melhores marcas e marcas pra todos os bons eu vou te dar o que eu quero ver é isso aqui é isso aqui eu vou te dar o que eu quero ver